Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre fim de ano e cachorros, como alinhar essa questão, quais são as perguntas mais comuns, por que elas surgem e por que elas surgem só agora. Eu resolvi fazer esse vídeo porque ao longo dos próximos 15 dias provavelmente vocês vão ver surgirem uma série de vídeos, matérias, textos e revistas, enfim, tudo falando sobre a questão de fogos de artifício primordialmente, mas também na questão do final do ano de forma geral e como lidar com o seu cão nessa situação. Eu acho que a primeira coisa importante pra gente falar nesse vídeo é o seguinte, não é exatamente o tema do final do ano em si, mas o por que a gente só se preocupa com isso no final do ano. Eu vou elaborar em cima disso um pouquinho pra vocês entenderem porquê. Quando a gente fala de cães de final de ano, a gente tá falando de situações sociais, onde você recebe visitas em casa, onde de repente você faz uma festa na sua casa e toda família vem na sua casa, onde a gente tá falando de eventualmente viajar pra praia ou fazer alguma coisa, incluindo o seu cachorro, considerando que existem festividades com bastante gente presente, existem barulhos diferentes, sons diferentes, estímulos diferentes. Aonde eu quero chegar? É muito comum as pessoas quererem o resultado nessas horas rápido e eficiente de ter um cachorro calmo e tranquilo numa situação como essa. Mas a pergunta é, o que você fez o ano inteiro pra que o seu cachorro te desse esse resultado no final do ano, tá? E a intenção desse vídeo, gente, não é um ataque direto a ninguém. Eu acho que é um alerta pra vocês entenderem que comportamento e modificação comportamental tem que fazer parte da rotina diária do cão. Treinos, hábitos diários se criam em cima do que a gente pratica todo dia. Então, cães que não são tão sociáveis, cães que não estão tão aptos a lidar com situações como essa, é lógico que vão ter mais dificuldade agora. Principalmente na questão da festa de Natal e Réveillon e da hora dos fogos de artifício. Eu gosto bastante de ressaltar que treino é pra vida, práticas diárias são coisas que constroem um bom comportamento no cão. Então, se todo mundo esperou pra ter uma resposta agora no final do ano, todo mundo está super atrasado, tá? Lembre-se, vocês querem cães calmos e tranquilos dentro de casa, vocês têm que praticar isso todos os dias, independente da época do ano, independente de ser Natal, Réveillon, Páscoa ou qualquer outro feriado. É importante que seu cachorro esteja preparado pra esse tipo de festividade, saiba o que fazer naquela hora. Então, vamos falar um pouco, por exemplo, de festa de Natal, tá? É comum a gente fazer festa em casa ou, de repente, a gente vai na casa de um familiar e se a sua casa é essa casa onde a festa vai acontecer e se, de repente, você tem um cachorro, se faça essas perguntas. Primeiro, como seu cachorro normalmente se comporta na presença de pessoas estranhas na sua casa? Ele fica tranquilo no espaço dele? Ele é um cachorro mais invasivo? Ele fica mais agitado? Ele fica mais adrenalizado? Ele é light pras visitas? Ele ataca as visitas? Ele evita as visitas? Como que normalmente ele se comporta? Pense nesse cenário e pense que no momento de uma festa de Natal, isso tende a se multiplicar. Então, o que é que você precisa fazer a partir de agora? Trabalhar exatamente o que você quer. Visualize o que você quer. O que é que você quer? Eu quero que meu cachorro relaxe, fique tranquilo, enquanto a festa está acontecendo ao redor dele? Tá. Isso é pedir muito, sim, considerando se você tiver um cachorro hoje que está totalmente lá embaixo nessa tabela, um cachorro que não está acostumado com nada disso. Mas é importante avaliar cada caso. Minha sugestão pra essa hora aí, pra todos vocês que assistem meus vídeos e me veem martelar bastante em duas coisas particulares, que são o exercício do place com duração e o uso da caixa de transporte na rotina dos cães. Isso cai exatamente aqui, nessa situação que a gente está conversando. A festa de Natal, o cachorro só deve estar presente no ambiente com todo mundo se ele, de fato, souber o que fazer naquela situação. E o que é saber o que fazer nessa situação? É saber qual lugar que ele pode ficar, aonde ele deve ficar, saber respeitar o espaço das pessoas, saber não ser invasivo com as pessoas, saber que existe alguém que advoga por ele naquele ambiente, saber respeitar a mesa de comida, o trânsito das pessoas, de repente um som um pouco mais alto. Se o seu cachorro não está nesse patamar, não está pronto pra isso, considere um plano B, deixe o seu cachorro na caixa de transporte, de repente dentro do seu quarto, do seu escritório, um lugar que esteja mais calmo, que seja ventilado, que seja mais tranquilo, com menos trânsito e menos estímulo ao redor dele. Eu sei que muita gente tem muita resistência à questão da caixa de transporte, e pense o seguinte, tá? Nesse cenário em particular, você vai prover pro seu cachorro um espaço seguro. Você vai prover pra ele a possibilidade de estar calmo, enquanto acontece um evento com o qual ele não sabe lidar ainda. E é hora da gente assumir essa responsabilidade de saber o seguinte, quando a gente não preparou o animal pra lidar com um cenário específico, a gente não pode cobrar dele o melhor comportamento naquela hora. Eu vejo isso com muita frequência, as pessoas quererem já o resultado, eu quero já o melhor resultado. Mas o que você fez todos os dias pra chegar até lá com o seu cachorro? Lembrem, comportamento é hábito diário, é o que o seu cachorro pratica todo dia. Então um bom exemplo disso, e eu já presenciei essa cena justamente numa festa de Natal, a festa era num apartamento, tinha um cachorro na casa, o cachorro ficou completamente perdido naquele ambiente. Ele ficava o tempo inteiro tentando arrumar o espaço seguro dele, ele tava tentando o tempo inteiro entrar embaixo das pernas dos donos, o trânsito da casa, o trânsito das pessoas, tudo isso deixou o cachorro extremamente estressado. Aquela era uma situação particular que teria sido infinitamente melhor se o cachorro estivesse em outro cômodo, dentro da caixa de transporte dele, num ambiente mais ventilado, mais tranquilo, de repente com o ar condicionado ligado, um ventilador, uma luz mais baixa, um sonzinho mais baixinho, uma musiquinha mais calma. Com certeza ele teria passado por aquele evento de uma maneira muito mais calma e mais tranquila. Ou, pra ele estar no ambiente com a gente, ele deveria saber o que fazer. Tava claro que ele não sabia o que fazer. Ele tava buscando um lugar pra ficar. Em momento nenhum houve orientação por parte dos donos de indicar onde ele deveria ficar. Então eu tô dando esse exemplo pra vocês entenderem o seguinte. Não, eu não tô falando aqui apenas de casos de cães agressivos, ou de cães reativos, ou de cães que queiram morder pessoas. Não, eu tô falando do caso de geral, tá? Tem vários cães que são adrenalizados em casa, que são agitados demais, são cães que tendem a seguir os donos pela casa o dia inteiro. Cães que não praticam place todo dia. O que que é esse exercício na duração dele? Nada mais é do que uma grande prática pro seu cachorro aprender estar no espaço dele e relaxar, existir ao redor das coisas que acontecem ao redor dele. Um cachorro pra fazer isso com sucesso tem que praticar diariamente uma série de situações pra que ele esteja preparado pra eventualmente estar num evento como esse, sossegado, tranquilo e calmo, sabendo que as coisas podem acontecer ao redor dele. Então quando a gente chega na questão de fogos e artifício, já é o ápice desse momento, ou seja, se o seu cachorro não tá preparado nem pra viver, nem pra passar por uma festa de Natal, muito provavelmente ele vai ter mais dificuldade na questão de fogos e artifício. De novo, eu falo da caixa de transporte, tá? Eu acho que é importante pra todos vocês lembrarem que no dia do Natal, no dia do Réveillon ou qualquer dia de feriado que vai ter um evento na sua casa, que vocês vão estar ocupados mais à noite, tentem fazer um dia um pouco mais rico pro seu cachorro. Faça mais caminhadas, ande com seu cachorro, de repente faça um dia um pouco mais completo, treine um pouco mais, insira coisas diferentes no contexto dele ao longo do dia pra que você drene um pouco da energia física e deixe esse cachorro mais preparado pro momento de descanso, de reclusão, onde ele vai ficar no espaço dele mais tranquilo. Eu também entendo que muitos de vocês querem curtir a festa de vocês e o cachorro de vocês não necessariamente vai fazer parte de todo esse processo. Então, de novo, a caixa de transporte vai ser o lugar mais seguro que o seu cão pode ficar nesses momentos. Principalmente na questão da hora dos fogos do Réveillon, tá, gente? Muita gente tem dois ou mais cães e, às vezes, dentro de um contexto de grupo, você tem um cachorro que é um pouco mais medruso e, de repente, você tem um cachorro que é um pouco mais alerta, que tende a latir, enfim. Esse mix com esses cachorros soltos num ambiente só pode desencadear um atrito entre os cães. O mais inseguro pode virar um alvo, o que é mais alerta pode realmente gerar um grande tumulto no ambiente. De novo, o que você quer é que os seus cães passem por essa experiência de forma tranquila. Quem não preparou o cachorro ao longo do ano pra isso, com certeza vai ter um momento de um pouco mais dificuldade, tá? Mas é importante vocês trabalharem isso. Quem quiser aproveitar aí os próximos 15, 18 dias ou 20 dias, talvez, que a gente tenha antes do Natal, aproveitem pra inserir o som. Sons diferentes, sons de músicas de Natal, sons de pessoas circulando, sons de fogos de artifício. Casem isso com treinos diários usando a comida do dia. Já vai facilitar bastante pro seu cachorro criar uma nova associação. Quanto mais ele foi exposto a esses sons, quanto mais ele receber um estímulo diferente, no sentido de uma associação positiva, entender que aquilo ali nada vai acontecer com ele, ótimo, melhor ainda assim, ele vai construindo um hábito diferente. Então lembrem, usem um pouco dessa fórmula, drenem bastante energia dos cães ao longo do dia. Não precisa ser 10, 20 quilômetros, mas façam um passeio legal, uma caminhada estruturada, de repente, dois ou mais passeios por dia. Tenham certeza que o seu cão tá drenado fisicamente. E ofereçam esse espaço. Cara, eu não tenho como descrever a quantidade de benefícios que a caixa de transporte traz no convívio diário dos cães, principalmente em situações como essa. Lembrem, gente, por mais que a gente queira que os cães sejam companheiros, eles não necessariamente precisam passar o tempo inteiro com a gente. Isso também é um elemento que evita a famosa ansiedade de separação e a inabilidade do cachorro de estar sozinho. Todos nós, eventualmente, saímos de casa, vamos ao cinema, vamos a uma festa, vamos sair com amigos. Nesses momentos, seu cachorro tem que ficar bem. Pra quem não tem um cachorro equilibrado o suficiente pra ter liberdade nesse momento de solidão, é importante definir um espaço seguro. Cães soltos podem morder coisas, engolir coisas, se machucar, morder rodapé, morder porta, enfim. É infinita a lista de riscos que existem em qualquer casa pra um cachorro que não sabe o que fazer quando tá sozinho, tá? Principalmente a questão dos fogos de artifício. Lembrem, eu postei hoje ainda, se eu não me engano, o link sobre o artigo sobre a caixa de transporte, hoje ou eu, ontem, essa semana. Pra quem não sabe onde tá, sempre vai estar no link das descrições dos meus vídeos aqui no YouTube. E no meu site tem lá um texto bem legal falando sobre os benefícios da caixa de transporte. Eu acho que é um ótimo momento pra gente relembrar o quanto essa ferramenta, esse acessório, como vocês queiram chamar, é útil principalmente em situações de festividade, como a gente vai ter agora no final do ano, tá? Mas eu acho que em resumo pra vocês é o seguinte. Independente de agora ser Natal e Réveillon, lembrem, ao longo do ano tem uma série de situações que a gente tem fogos de artifício. A gente tem jogos de futebol, outras festividades que eventualmente surgem fogos, e festas em casa, não necessariamente são só as festas de Natal, tá? Então, é importante você trabalhar o seu cachorro diariamente, pra ele tolerar esse tipo de estresse necessário, que é importante ele saber pra transitar no universo urbano. E se você for viajar pra praia, ou viajar pra algum lugar com o seu cachorro, considere levar a caixa de transporte junto, ou ter esse espaço pro cachorro ficar. É muito importante você prover essa segurança, esse conforto, esse benefício pro seu animal, num momento onde ele não necessariamente sabe o que fazer, e principalmente pra pessoas que não vão estar com o cachorro na hora dos fogos, ou na hora das festividades, tá? Pra ter certeza que o seu cachorro vai estar seguro e tranquilo quando você voltar, tá? Mas não deixem de preparar o seu cachorro pra esse momento, tá, gente? De forma geral, não esperem o momento acontecer pra ter que lidar com ele. Isso vale pra qualquer outra situação, em qualquer outra época do ano. Seja pra cães que latem pra campainha, seja pra cães que puxam na guia, seja qual for o problema de comportamento que o seu cachorro tenha, não espere o pior acontecer. Comece hoje. E mesmo se você acabou de pegar um filhote que nunca foi exposto a nada disso, comece desde já a trabalhar esse tipo de estímulo com o seu cachorro. É muito importante que você prepare o cenário pro seu cachorro ter sucesso. E não espere o desastre acontecer, tá? Então eu acho que o grande alerta desse vídeo é, independente da época do ano que você tiver, independente do problema de comportamento que o seu cachorro tenha, ou dificuldade de adaptação que ele possa ter, não espere mais um minuto. Comece hoje a trabalhar esse problema, tá? O sucesso do seu cão depende de você. Da forma como você cria hábitos com ele todos os dias. É uma boa rotina estruturada que faz com que o cachorro saiba lidar com tipos de estímulos diferentes ao longo da vida, tá? Que a gente pratica todo dia, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, questionamentos, sugestões, palavras sobre esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve. Próximo vídeo.